A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa observação do silêncio Eu sou um grande apreciador do silêncio Acho que a música precisa ter os momentos de silêncio E tudo se encaixa O órgão O órgão usauf Clan F debaí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O disgu pros 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 Esretir a bigo A CIDADE NO BRASIL Música Música O objetivo da música é isso, tem que ter essa questão de confraternizar, de levar, de nunca ser fardo, tem que ser uma alegria mesmo, sempre tocar. Eu componho, na maioria das vezes, nas cordas, seja na viola, no violão, às vezes no cavaco, por conta da sonoridade. E essa essência orgânica de composição que eu gostaria de trazer para esse segundo disco. Música A música é muito próxima de como ela foi composta. Música A banda, a história foi assim, eu estava de mudança para Florianópolis e tomava café, um café que era do lado do meu ateliê de fotografia, e eu encontrava o Kleber lá. E eu dizia para ele, dá vontade de fazer um projeto nessa linha, onde eu pudesse gravar tudo ao vivo. Música Convidou a Elaine Martins e a Fabiola Ocântara para compor e era de arrepiar assim, na hora que elas cantavam som talentosíssimas, não tenho o que dizer. Como nós podemos fazer com a bateria, quem que a gente pode chamar, veio o Adriel. Música E baixo, ó, baixo chegou o Fernando Lima. Até aí, que ano, Monteiro. Tem mais de 15 anos de carreira, tem trabalhos lindíssimos gravados, é uma excelente compositora de folk. Parecia que eu já conhecia o Miguel, assim, há, sei lá, séculos mesmo, a gente se deu muito bem. E aí, o processo foi muito rápido e, sabe, indolor, assim, gostoso. Tipo, ele me apresentou os sons, os sons já tinham tudo a ver com o que eu gosto de fazer, com o que eu, sei lá, me inspira. Com o que eu busco nas minhas coisas. E a gente tem muita coisa em comum, né, assim, escuta muita coisa igual, muita coisa parecida. Foi assim, ah, vamos fazer. A gente sentou na copa de casa, ele me mostrou os sons e aí, tipo, o som estava pronto já. A gente ensaiou, sei lá, uma vez e aí eu vim gravar e foi assim, foi bem massa. Música 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 O meu som, ele é um pouco da transferência da imagem, das imagens que eu tenho na minha cabeça, na minha cabeça, das coisas, dos lugares que eu já vivi, que eu já presenciei. E eu tento transcrever isso nas músicas, né. Música 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 Eu fiz uma viagem de Washington, Bauru, né, por estrada, dirigindo, aí no Texas nós compramos um violão, a caminheta não tinha rádio, a gente veio tocando, eu vim tocando, vim escrevendo, fazendo anotações, junto com as fotos, conversando com pessoas, registrando informações e inspirações e ia registrando essas coisas. Desde as conversas em, sei lá, em, sei lá, em, sei lá, em, sei lá, em restaurante em beira de estrada, onde as pessoas, você presenciava um dilema ali de uma mãe conversando com o filho, ou às vezes ela relatava alguma história recente, isso mexia muito com a gente que estava fora de casa, assim, naquela situação, né. Eu tenho um pouco dessa questão de ser, de people watcher, assim, de observar pessoas, seja nos lugares que eu estou, assim, eu procuro aprender bastante com essas trocas, e essas trocas, elas na maioria das vezes viram músicas, né. Então, eu procuro estar completamente alinhado com a minha verdade mesmo, com as coisas que eu acredito, e fazer disso a forma de tocar a minha vida, né, literalmente. Que assim seja. Que assim seja. Como o meu som é bastante simples e sem muita firula, como se diz, eu pensei nesse, no easy, de ser um folk de fácil digestão. Que assim seja. I'll be astound and keep my fun Sometime the bravest needs a rest Sometimes they wild when our heart gets undressed I mean peacefully, you're a red invite Life gets in sight as our time No sins, unbreakable bones Time came so fast, you were not alone Time came so fast, you were not alone No, I don't think you're blowing, you were not alone Oh, see, no trouble Wanna see cheerful nights And making travel, wake some keepsakes Really feel myself by your side Walking down Walking down I'm very happy to do this, I feel like you're walking down I feel like you're walking down